Galera, esse é o kit reposição de marcas mistas nos tamanhos PMG, olha que legal, vem pra cá. Então, são várias marcas dentro de um só kit, porém, a reposição da grade PMG. Conjuntos e vestidos, não tem peças avulsas, as peças de bebê são fantásticas, as peças coloridas, bem alegres, lindíssimas. Então, pra você que precisa de reposição nesses tamanhos, nós temos essa reposição nos tamanhos PMG, sendo marcas sortidas. Aqui pelo vídeo, dá pra vocês terem uma base de todas as marcas que vão, dentre elas, são marcas ótimas, grandes marcas, né? Então, não perca tempo. Hoje, o Atacado Vitória disponibiliza pra vocês uma média de 50 kits diferentes. Isso é muito legal. Então, entre em contato conosco e finalize agora mesmo o seu kit.